Bom dia, pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre... Sobre Laluzinha, né? Lalu... Fala muito sobre... Ai, você venceu, você lutar, você não desiste dos seus sonhos. E sempre foi assim, né? Tipo, realiza um sonho, às vezes parece pequeno para as outras pessoas, mas para você foi difícil, foi complicado, foi seu sonho, né? E para algumas pessoas que olham assim para você, sempre com sorriso no rosto, também pensam que a vida é... Ah, a vida do fulano é mole e tal. Não tem dilema, não tem drama. E temos, né? Todos nós temos. Alguns até maiores do que outros. Só que é assim. Nem sempre as pessoas... Nem sempre não. Nunca temos o medidor de dor emocional, né? Não tem termômetro para dor emocional. Por isso, muita gente, às vezes, não tem boas maneiras de tratar as pessoas, porque acha que elas são duronas, que elas são fortes, que elas não têm problemas, enfim. E são as pessoas mais sensíveis da face da Terra e você às vezes está provocando uma grande ferida na pessoa, né? O modo de falar, está vendo forte, você falar muito sobre vitórias, sobre vencer, sobre o que você é capaz, né? A luzinha, agora está de cabelo escorrido, minha filha, você brinca. Foi, botei para ficar escorrido. Bom, mas as emoções nós devemos respeitar dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos colegas, né? Porque, muitas vezes, você... Eu acho até assim, se você não tem muito incentivo a falar sobre, ajudar alguém, uma palavra amigo, ó, vá por aqui, tenha calma, isso não vai durar para sempre, essa é uma situação que vai passar, que vai vencer. Essas palavras são bem-vindas, mas daí, ó, corte isso, corte aquilo. Se a pessoa já está falando que está difícil, é porque a pessoa ainda não teve coragem de chegar para a pessoa e cortar, cortar a relação, se afastar um pouquinho, pedir respeito. Então, ela não está querendo mais informação problemática, ela está querendo tentar tirar as toxinas do coração dela. E se ela não pedir também opinião e você não tiver uma boa, uma que reanime, que dê força para ela superar aquele momento difícil que ela está passando, melhor que você fique quietinho e que você deseje o bem a ela, né? Quando você estiver só com você, quando você for orar por a sua família, você pôr aquela pessoa na mensagem com Deus, isso tudo libera bons sentimentos, porque nós somos isso, né? Nós somos uma grande represa de sentimentos. Um dia nós estamos e os sentimentos, eles oscilam, eles não ficam sempre, ai, estou feliz, ai, a vida é linda, ai, a vida é bela. Claro que tem dia que você amanhece com seus boletos sem conseguir pagar, tem dia que você amanhece com suas faturas muito estouradas, tem dia que a sua firma não vai bem, e a sua firma aqui, pessoa, ser humano, maravilhoso, também tem dia que não vai bem. Por isso que devemos ter respeito por as pessoas. Acontece que de vez em quando todos nós explodimos, por quê? Justamente porque guardamos nosso lixão, nosso lixão, não vamos falando, não vamos demonstrando que dói. Aí as pessoas vão pondo aquele lixo, né? Vai acumulando isso, mas você acumulando, acumulando, quando você está super mega, que não cabe mais nada, você explode, daí fica tudo errado. Acaba que os amigos dizem, ai, do nada, por uma bobagem, ela reagiu dessa forma, né? E não é por uma bobagem. Muitas vezes é muitas coisas que se vem juntando, juntando, e não é de dias não, pessoal. E como eu estava falando, pessoal, deu uma desligatinha aqui, viu, pessoal? Hoje eu estou usando o meu tripé que o Jânio se deu. E às vezes não é de dias, né? Nem de um ano, é de muito tempo, de muito tempo mesmo, entende? E daí as pessoas dizem, Nossa, como ela é esquentada, ela estourou por nada, não é por nada, vem juntando, acumulando há milênios. Dessa forma, desse modelo. E é por isso que a gente, de vez em quando, deve dizer assim, ó, quando as pessoas estiverem, não precisa nem falar. Porque tem gente que, quando abre a boca, ela é o senhor da sabedoria e fere a gente. Muitas vezes, esse senhor da sabedoria não é a sabedoria benéfica, né? Não é aquela sabedoria orgânica legal, é aquela tóxica que quer desestabilizar sua vida, sua noite, seu prazer, sua alma. Então, fique atento. Fique atento. Fique atento aos lixos emocionais. E... Eu aprendi com a vizinha, quando eu tava passando uns momentos bem difíceis, não é que ela me ache importante ou maravilhosa, ou a última, o último biscoito do pacote, não é isso. Ela viu que eu tava pra baixo, que eu tava sem autoestima. Eu, como eu já disse a vocês, não temos termômetro de mídia autoestima, sentimento, dor. Mas, você começa a perceber quando a pessoa tá com autoestima baixa, quando ela se despreza, quando ela se lamenta demais, quando ela se entrega, de certa forma. E quem tá próximo, compreende isso. Entende que não é a personalidade daquela pessoa, de todos os dias. E aí, essa minha vizinha, ela é filósofa, professora, enfim, ela tem um monte de grau lá, de estudada. Aí, ela disse assim, Cleide, ó, comece a se priorizar. Primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você, e sempre você. Não é que ela seja egoísta, é que o meu ego tava tão baixo, tão desmotivado, tão zero, que ela quis que eu não priorizasse mais ninguém. E, antes de tudo, primeiro eu, que você tenha fé em Deus, que você creia em Deus, que você tenha uma fé inabalável, no universo, no Senhor, no Criador de tudo isso. porque, afinal de contas, pessoal, nada nessa vida é por acaso. Nada. Tudo, tudo foi criado de forma específica e maravilhosa. Tudo é harmonia nesse mundo. e quem fez foi Deus. Eu creio assim, não sei como é que vocês chamam, né? Eu chamo de Deus. Esse que nos protege, que nos livra, que nos carrega no colo, quando não aguentamos caminhar. Esse que fez as coisas, tudo em harmonia. Tudo funciona em harmonia, nada por acaso. Confio muito nisso. E aí, essa minha vizinha querida e amada, me deu esse conselho e de lá pra cá, eu consigo ter respeito por as pessoas através do meu amor próprio. Quando eu me amo o suficiente. Eu consigo, mesmo quando eu dou mancada, quando eu falo que eu não deveria, eu volto, eu sei. Gente, amassa um papel e tenta pôr ele do mesmo jeito que ele era. Não consegue. Eu sei que, quando eu feri uma amiga, uma colega, ou qualquer pessoa, minhas desculpas vai ser somente por educação. Mas sentimentalmente, muitas vezes não vale. Vai ter que esperar as coisas. Mas a pessoa vai ter sempre aquela noção do dia que você amarrotou ela todinha e nunca mais conseguiu desamassar. Então, a dica é se ame bastante, mas respeite as pessoas do mesmo tanto que você consegue se respeitar. E quando você se respeita, ninguém te desrespeita. ninguém eu estou te dizendo isso de experiência própria. Quando a gente não se respeita, as pessoas não nos respeitam. Elas acham que a gente tem que ser tratada assim, à toa, do jeito que elas quiserem tratar, aleatório, mas nós temos o jeito que nos agrada de ser tratado. Com bom dia, por favor, muito obrigada, desculpa, não entrar na sua, você dá liberdade da pessoa falar sobre, vamos falar sobre religião, daqui a pouco a pessoa já está entrando na sua vida pessoal. Vamos falar de política, daqui a pouco a pessoa já está ali na sua vida pessoal. vamos falar de trabalho, daqui a pouco a pessoa já está ali na sua vida pessoal. Então, isso realmente deve ser evitado. Vida pessoal é pessoal, já está dizendo, é sua, é pessoal. Não deixe as pessoas invadirem, porque depois você vai ficar uma pessoa doente emocionalmente. Não deixe invadir em sua vida pessoal. e também não se preocupe com o que o pessoal acha de você, não? Não se preocupe, porque se você quiser viver para agradar as pessoas, você vai se desagradar automaticamente e a pessoa que tem que estar agradecida com os modos, com o jeito, com a personalidade, é você. Você que tem que estar satisfeita com você, porque na hora que o seu eu ficar bravo com você, se desentender com você, não tem psicólogo nem terapeuta que resolva seu problema. Você tem que estar dentro de você, você tem que mergulhar dentro de você e dizer, eu sou essa, eu sou assim, eu me perdoo por isso, eu me perdoo por aquilo e a vida é assim, pessoal. E bom dia que eu vou trabalhar, né? Toda maravilhosa, toda linda e bela, o coração está um pouco magoado, mas a gente vai curá-lo, né? Em nome de Jesus. E é isso, bom dia para todos vocês, meus amores lindos, muito obrigada por estarem comigo, já vou em mil setecentos e alguma coisa e está muito bom, muito bom com vocês, meus amores, amo vocês, bom dia. se amem, cabeceira guida, tá? E só, é, só se ajoelhe para honrar a Deus, para, para glorificar o nome do Senhor, tá bom? De joelhos para Deus, é bom demais, não se abaixe para mais nada, para carregar lixo nas suas costas, não aceite. Beijo, fiquem com Deus, bom dia, boa sexta-feira e um final de semana assim repleto de luz e paz.